Música Nós estamos aqui no município de Siqueira Campos, Paraná, na propriedade do Marco Simões. O Marco Simões é um produtor referência aqui no município, que trabalha com a cultura do café há diversos anos já. E a gente gostaria de ouvir dele o que ele tem a nos dizer da nova tecnologia da CP Multi, que é um produto que vem sendo trabalhado de forma diferente dos tradicionais. A gente começou já há três anos a usar na lavoura. Foi uma inovação, foi uma coisa que foi indicada pela Rodrigues, com muita orientação. E a gente vem usando, começou com uns 20, 30%. Hoje a gente está em 100% da área. Nos trouxe facilidade no manuseio, porque você vai na lavoura uma vez só. E o foco do produtor, né? Aumentar a produção, né? Diante disso tudo que o Marcão falou pra gente, é um produto que reduz a mão de obra, proporciona um maior aproveitamento e assim isso tudo vai se refletir em maior dinheiro no bolso para o produtor. E o foco do produtor. E o foco do produtor. E o foco do produtor. E a genteального Dheios crescente economicamente. E o foco do produtor. E o foco do Bendita, era deim. Por favor, Juanãoenez,數,ıyoruz, 130 sterbrava,